Olá, eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e no mês de julho acontece a campanha do Júlio Verde, campanha nacional de prevenção e detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço. É algo que tem crescido a cada ano, organizado pela ACBG, Associação do Câncer de Boca e Garganta, que nesse ano o tema é o câncer tá na cara, mas você não vê. Essas atividades têm o objetivo de conscientizar as pessoas para que elas conheçam mais um pouco sobre o câncer de cabeça e pescoço. É um grupo de doenças altamente prevalente e que, infelizmente, os pacientes ainda chegam muito tarde, seja por falta de conhecimento das pessoas sobre esses problemas ou até falta de conhecimento dos profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos não conhecem essa doença e não encaminham o paciente quando ele deveria ir ao médico, quando a doença ainda está em estágio inicial. O paciente chega com tumores avançados de língua, avançados de laringe, e aí o tratamento é um tratamento mutilante, retirar a língua toda, fazer uma laranjeectomia total, radioterapia, quimioterapia. Então, as chances de cura vão diminuindo à medida que o tumor cresce. A doença deveria ser descoberta em estágio inicial. O câncer de cabeça e pescoço engloba doenças como o câncer de pele, que é altamente prevalente relacionado à exposição solar, doenças como câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe, em que os principais fatores de risco são a bebida e o cigarro, e hoje em dia tem surgido cânceres relacionados ao HPV por conta do sexo oral, e o câncer de tireoide, que esse é mais comum em mulheres, não tem tantos fatores de risco conhecidos ainda. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre uma série de vídeos especial para o Júlio Verde. Me ajude nessa campanha, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp, mande para a maior quantidade de pessoas para que a gente consiga fazer com que todas as pessoas conheçam mais essas doenças, e aí evite que os pacientes cheguem tarde ao tratamento, beleza? Clique em curtir, clique em gostei, muito obrigado e até o próximo vídeo!